O primeiro com açaí aqui é vintão, né, mano? Vintão. Da hora, tá ligado. Isso é pra você tomar com a gara. Não, eu morri. E aí, tchau. No vídeo de hoje, vamos tirar aquele xãozinho com mano rutradas, beleza? Valendo aí cem reais no fix, beleza? Fim, antes de mais nada, já comenta aí embaixo o que você acha que ganhou. Se você é Team Luke ou se você é Team Ultra, tá bom? Rapaziada, já se inscreve aí no canal, tá bom? Se você for novo, se você for nova, já ativa o sininho das notificações, beleza? Deixa aquele likezão insano, beleza? A metinha pra esse vídeo aqui é pegar mil likes, mano. Será que a gente consegue? Bom, rapaziada, tamo aqui, vai dar aquele salvezão pra nós, Rutra. Salve, apesar do vídeo lutezinho, filho. Coisa boa. Ó, vai funcionar da seguinte forma. Eu escolhi dois mapas, o Rutra escolheu dois mapas, beleza? E caso fique empatado dois a dois, por exemplo, vamos escolher um mapa junto pra tirar esse empate. E, Rutra, não queria falar nada não, mano, mas eu vou ganhar esse cem reais no pix aí, mano. Você vai pagar minha janta, viu? Ah, filho, então você vai gastar um açaí, que eu tô morrendo de vontade de tomar um açaí, filho. Tô nem de sacanagem. Peraí, peraí. Você vai gastar cem reais em um açaí? Não, não, ó, o açaí aqui é vintão, né, mano? Vintão. Não, eu morri. Não, não, calma, calma. Essa não vai contar, não. Beleza. Vamos pra próxima, velho. Bom, tropa, já tamo aqui na próxima partida, beleza? Ó, só pó de soco, beleza, Rutra? Só aquele soquinho de qualidade, mano. Bora, velho. Ô, Luque, mas como eu tava falando, mano, o açaízinho lá não é só pra mim, né, pai? Eu tenho várias gatas ao meu lado, tá ligado? Mano. É isso, mano. Você tem que aprender com uma, no Rutra, como que funciona. Então você já vai passando o fixo pra cá, que eu já vou namorar logo ali, não tomando o açaízinho. Olha só esse cara, filho. Você vai pagar açaí pra todas essas gatinhas, então? Eu não vou, filho. Então vai, bora. Agora, peraí, que agora eu tenho que jogar a série aqui, né? Eu vou me pagar saco, senão... Fih. Aí se eu perder o cem real, eu já era. Ó, ô, Rutra. Mano, eu não queria falar nada, não, filho. Mas você já tá ligado aqui comigo, você não troca, né, não? Então toma. Ah, é? Então toma, se eu não... Olha só esse cara. Calma, deixa eu vir por aqui. Calma lá, olha. Toma. Hum... Soquinho aí, seu tá meio fraco, mano. Tem que tomar um escal, filho. Aqui, ó. Toma. Opa, tá socando o vento aí, Rutra? Já viu o seu Bluetooth? É assim que funciona. Opa, calma, calma, calma. Ai, que pilantra, rapaziada. Aqui já era. Já era? Já era? Tem certeza? Ó. Tem certeza? Tem uma bomba? Não, não, não. Calma, calma, velho. Você tá... Você tá muito... Calma. Fica nervoso, não. Opa. Rutra. Opa. Nossa. Aqui eu volto, aqui eu volto. Tá nada, filho. Eu tô deixando. Tô zoando. Mano. Opa. Cadê você? Olha que pilantrinha. Pula aqui. Mano, você... Você tá ligado que você vai acabar se complicando, né? O espinho não é seu amigo. O esp... Ai. Troque. Ai, já era, velho. Nossa, mano. Mano. Respeita, rapaz. Tem que respeitar que é a história do Ultradas. Porque ele amassa. E ele manda essa rima improvisada. E você tomou soco na cara. Uou. Caraca, velho. Boa, rapaziada. 1 a 0, troca. Infelizmente, acabamos perdendo na primeira. Só que já escolhemos aqui o segundo mapa. E agora, Rutra. Você tá ferrado, velho. Porque, mano... Você vai conhecer o verdadeiro do Kizinho, velho. Não, fechou, mano. Não, na moral. Não, na moral, não vai. Porque eu realmente quero 100 reais, entendeu? Não. Me toma um açaí com a gatinha ali, né, mano? Você vai ver, Rutra. Calma lá. Vou até focar aqui. Fake, ó. Bora, vai. Você vai ver onde você vai parar com esses fake telphes. Agora ferrou. Opa. A gente tá querendo dar pressão, Aluque? Oxê, eu não, cara. Ele... Toma. Oi! Eu cheguei só com o Bluetooth do cão. Nossa senhora! Você joga quantos de ping? Meu mundo... Cara, eu tô com 22, 23, 24. Você tá com quantos? Meu ping, meu ping. Opa, igualzinho. Então fechou, velho. Você tá com o double suco equipado? Não, eu tô com o double suco. Fechou, fechou. Eu tô com o double suco. Então também. Bora. Vamos lá. Certinho. Vamos ver se vai ver agora. Amassada. Amassada? Olha se esse cara não vara. Passa por aqui. Vai passando. Por que eu tô falando do meu fake, né, mano? Aí você sabe que é fake. Então, velho. Eu não tô entendendo também se... Ai! Como assim? É que o caramba... Meu Deus. O que você fez, cara? Nossa, cara. Ai, mano. Não, relaxa. Tô no foco. Outra. Me ensina esse bombado aí de se tacar no laser, velho. Família, um a um, beleza? Bora pra próxima. Cutrinha. Oi. Quero te fazer um desafio, velho. Não, fechamos. Fechamos. Fala comigo. Você aceita e esse laser dash que você escolheu sem emotes, só na habilidade? Bora, bora. Na habilidade eu quero mais safe. Então bora. Eu, mano. Mas eu deixei no laser. Nossa senhora. Você só deu um beijinho no laser. Só isso. Mais nada. Agora eu vou... Mano, vale bloco ou não? Bloco? Bem... Opa. Bloco. Bloco. Fechou. Vou jogar sério aqui, tá ligado? Vou afinal de torno. Ó, você tá ligado que eu era jogador de X-Clan, né? Fechou. Fechou. Vamos lá. Não vale emote, né? Não, não. Só o prequismo. Não, ó. Só se você aceitar. Senão a gente vai com o emote. Não, a gente vai aceitar. Então bora. Vamos lá. Opa. Opa. Não vem com muita sede ao pote não, que como diz minha mãe, não vem de garfo não, que hoje é sopa, rapaz. Pode vir. Não, hoje é sopa não. Hoje é uma pizza que eu vou receber, velho. Do meu grande amigo Hutra. É, o Tria. Confia. Beleza. Vamos lá. Opa. 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 Vai bater no espelho. Ó, vai bater no espinho aí, Routrinha, meu amigo. Opa. Routrinha. Aqui, ó. Tem que ir embrecando, porque você é pilantra. Nossa. Agora você vai. Olha, cara, aconteceu um equívoco aqui, tá entendendo? Eu acabei fizeram no laser sem querer, velho. A vitória era minha, mano. Toma. 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 Mano, acabei dropando para o Hutra, rapaziada. Vamos para a próxima. Vamos lá. Acabamos dropando para o Hutra. Mas e esse X1 aqui, velho? Que uma hora eu dropo para o seu, uma hora você dropa para mim. Cara, tá... É combinado, né? Véi, tá muito feio esse X1, mano. Vamos embora. Então deixa eu acabar com você. Opa. Calma, calma, calma. Vamos lá. Toma esse bomba. Se a gente perder agora, já era. Vou ter que pagar o açaí para o Hutra. Mas eu não vou perder não, fi. Mano... O que? O que que aconteceu? Mano! Hutra! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. É isso. 2 a 2. É a última agora? É a decisiva, velho. É a decisiva, velho. É a decisiva. Fi. Acabei dando, tipo, um soco aleatoriamente aleatório. Mas vamos fingir que foi proposital, rapaziada. Agora vamos focar aqui, troca. Porque eu quero muito ganhar esses 100 reais, rapaziada. Opa. Boa. Vamos lá, vamos focar, ó. Tô jogando muito sério, velho. Nossa. Vamos lá. Putra, hoje você vai ficar falido, velho. Deixa eu quebrar aqui. Agora, Luke. Agora te abençoar. Não, agora nada, assim. Vou passar pra ver aqui. Vou fingir que eu tô numa final de torneio, cara. Você tá doido, né? Toma, Luke. Opa. Nossa. Quasei um segundinho ali, pô. Beleza. Tá tranquila. Quebra. Mas você tá vazundinho hoje, hein, pô. Aí você não vara. Que isso, mano? E essas... Ui. E essa burla aí que você arrumou, mano? Deixa eu vibrar aqui. Ah, porque eu não quero... Não quero... Ai. Opa. Outra, outra, outra. Vamos passar por cima do lado direito, rapaziada. Opa. Opa, daí. Eu vou parar. Eu vou parar. Meu Deus. Nossa, se você não para. Meu amigo. Cara, mas eu tô sentindo você meio tem. Olha só, velho. Mas é muito... Morreu. Opa. Opa. Ainda não, meu amigo. Ainda não. Calma que tem jogo. Enquanto tem bombu, tem flecha, fim. Ai. E o vara? Não vara, hein? Deixa eu fazer um whitezinho de qualidade. Opa. Ai, não encaixou. Não empurra. Ai. Cara, você vai entregar. Você vai entregar. Você já tá entregando. Você... Se você não parar, acabou. Acabou. Meu Deus. Inacredito. Impossível. Impossível, mano. Calma. Não, 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 não. Opa. Meu Deus. Que dezoom é esse? Valei de novo. Opa. Ai, trollou o jogo. Trollou o jogo. Não, por que? Não, por que? Nossa, cara. Tava muito top. Tava muito insano esse x-zone. Eu já vou mandar um audiozinho pra minha namorada. Amor, vem aqui porque hoje vai ter saladá. Eu vou fazer a rima que é improvisada. O look não ganha de mim, nem se eu tiver em casar. Então toma. Nossa, cara, véi. Nossa, cara. Já manda aí. Vou abrir aqui o aplicativo. Manda teu pics aí, véi. Nossa, qual foi, cara? Você teve a look? Isso sim, véi. Você tá ligado que vai ter revanche, né, pô? Ah, fi, pode ir. Ah. Nossa, não. Na moral. Manda aí o teu pic, sotirinha. Vamos fazer aqui a transferência. Putz, rapaziada. Tomei o prejuízo, tá ligado? Perdemos. Terminei de mandar aqui o pics pra você, irmão. Vê se caiu aí, véi. Chegou? Deixa eu ver aqui, mano. É que eu não tô com o aplicativo do banco aberto. Chegou aqui. O look, mano, por que você me mandou 99,9? Tá de sacanagem, rapaz? Ô, cara, mas você tá tirando, véi. Não, mas eu não vou cobrar esses um centavo. Pô, um centavo, irmão. Um centavo, véi. Eu não vou cobrar, não, tá? Eu já fiz a boa pra você sair, véi. Você achou isso? Quem quer uma revanche com ele, tropa? Comenta muito aí nos comentários. Deixa muito like nesse vídeo, tá ligado, véi? Mas então é isso, ó. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Quem gostou, se inscreve. Deixa o like e compartilha. Tamo junto até mais. Quer falar alguma coisa, rodinha? Não, mano, aqui já tá bom. E você não pede o Pix de volta, não. Porque eu já ganhei, viu? Eu não vou voltar, não, Pix. Suva! Deixa o like, rapazada. Suva, filho. Falou, família. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau. E aí, gente.